Eita papai, atua alicer de novo, é o Pedro Júnior oficial, repertório novo bebê Mora em Mk, Mora em Mk, chama meu filho, repertório mais gostoso do Brasil Eu conheci uma americana lá na vaquejada, ela falava comigo, não entendia nada Na minha cabeça ela só queria posar, não deu outra, tomei uma chame pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim Música 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 Música